No sábado, o presidente Lula discursou na abertura da 37ª Cúpula da União Africana em Addis Abeba, capital da Etiópia. Lula defendeu o combate à fome e à pobreza e destacou que Brasil e a União Africana devem ampliar a cooperação em áreas como agricultura, saúde e meio ambiente. Aos líderes na Cúpula da União Africana, o presidente Lula cobrou a reorganização da governança global para aumentar a representatividade de países da África e da América Latina, defendeu uma frente global contra a fome e cooperação para o desenvolvimento econômico e social. A luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro. Mais da metade dos 200 milhões de brasileiros se reconhecem como afrodescendentes. Nós, africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Lula também destacou a relação histórica do Brasil com a África e disse que o governo brasileiro vai ajudar o continente a se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa. São 400 milhões de hectares espalhados por mais de 25 países com potencial de fazer deste continente um grande celeiro para o mundo, viabilizando políticas de combate à fome e de produção de energias alternativas, inclusive de biocombustíveis. É aqui, na sede da União Africana, que são construídas soluções para os desafios dos 55 países membros do continente. Esta é a terceira vez que o presidente Lula participa da cúpula. Na presidência temporária do G20, o governo brasileiro quer ampliar ainda mais as relações política, social e econômica com o bloco, que neste ano se tornou membro do grupo das 19 maiores economias do mundo. Desde 2007, o Brasil tem acordo de cooperação técnica com a União Africana. São mais de 27 projetos financiados pela Agência Brasileira de Cooperação em áreas de florestas, agricultura, agroecologia, pecuária, piscicultura, artesanato, cooperativismo, registro social e educação digital, parcerias que podem ser ampliadas. Para levar adiante todas essas iniciativas, vamos criar um posto avançado de cooperação junto à União Africana em setores como pesquisa agrícola, saúde, educação, meio ambiente e ciência e tecnologia. Nossa representação diplomática em Addis Abeba contará em breve com funcionários de órgãos governamentais, como a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa na Agricultura e o nosso grande Instituto Fiocruz, nossos órgãos de pesquisa e desenvolvimento em agropecuária. Tudo isso para ver se a gente recupera a nossa possibilidade de cooperar com os países africanos. Intercâmbios, cultura, memória. Tem o Museu Aqui do Audiovisual, que a gente também está tendo a levar para a Margareth, que já tinha tido contato com ela. E agora a gente também vai entrar juntamente com a pasta dela para estar cada vez mais fortalecendo e levando adiante para estar entrelaçando os países aqui e lá. Intercâmbio de desenvolvimento social e também econômico. Os países africanos são o quarto principal destino das exportações brasileiras. Destaque para produtos como combustíveis, máquinas agrícolas e produtos da indústria de transformação. Em 2023, a balança comercial somou 24 bilhões de dólares. Com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e 3 trilhões de dólares de PIB, a União Africana é um mercado em potencial. O governo brasileiro tem intensificado as relações internacionais. Na Etiópia, Lula participou de encontros bilaterais com presidentes africanos e com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Mahamed. O presidente brasileiro ainda tratou sobre a guerra entre Israel e o Hamas com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Chathayé.